Cada planta tem uma necessidade diferente. As plantas não são iguais. Então não existe um solo que é bom para todas as plantas, nem um clima que é bom para todas as plantas. Mas cada clima, cada solo é bom para um conjunto de plantas e é ruim para outras. Então quando a gente tem uma propriedade agrícola, a gente não pode plantar qualquer coisa. A gente tem que plantar, escolher dentre aquelas que nós temos vocação, as que nós vamos plantar. E saber sempre que qualquer lugar, qualquer bioma tem vocação para um número grande de plantas, de cultivos. E da mesma forma, um número grande de plantas não são viáveis ali e não podem ser plantadas. Então nós temos que saber isso para... é um ponto de partida para começar certo. Depois que a gente começou certo, a gente tem que entender que cada planta tem uma necessidade nutricional diferente. E a gente tem que perceber que se a gente trata o solo e trata a planta de um determinado jeito, esse jeito pode ser bom para uma variedade, para uma espécie, para outra espécie não ser bom. Então vamos dar um exemplo aqui. O tomate é uma planta da América, da América do Sul, da costa do Oceano Pacífico. E na costa do Oceano Pacífico, na região Andina, nós temos então o centro de origem do tomate e temos também o centro de domesticação do tomate. Lá ele surgiu como planta silvestre e lá ele foi domesticado, selecionado para ser um alimento. Como que é... como são as condições nesse lugar de onde ele veio? Bom, lá a temperatura é amena por conta dos andes. É absolutamente seco. A umidade do ar é baixa e a incidência de chuva é mínima e insignificante. Então, eu posso dizer que o tomate fica bem se ele tiver no clima seco e numa temperatura amena. Do ponto de vista nutricional, essa cadeia de montanhas andina, ela foi formada por rochas vulcânicas riquíssimas em minerais e que, por não ter chuva, eles são minerais que estão ali, disponíveis para a planta. Existe um nutriente que é difícil de ser encontrado nesse ambiente, que é o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio depende da atividade biológica. E um lugar que chove pouco, um lugar árido, tem pouca produção de biomassa e pouca ciclagem de matéria orgânica. E essa pouca atividade biológica faz do nitrogênio um nutriente extremamente escarto. O tomate é uma planta que necessita de muitos minerais no sol, mas que ela sabe, ela aproveita com muita economia, o pouco nitrogênio disponível lá no solo de onde ela vem. Isso significa que o tomate é uma planta que facilmente se desequilibra pelo excesso de nitrogênio. Ela é muito eficiente no uso do nitrogênio escasso. Quando a gente vai plantar tomate, a gente precisa lembrar de todas essas questões. Precisamos plantar o tomate num local, num lugar seco, com um lugar seco, quer dizer, um clima seco, ou uma estação do ano seca, com temperaturas amenas. Temos que fornecer para o tomateiro todos os nutrientes minerais que ele necessita e precisamos tomar muito cuidado para não dar excesso de nitrogênio, porque o nitrogênio em excesso desequilibra facilmente a planta. Então, é mero conhecimento, informação que a gente tem, que a gente adquire, que faz com que a gente possa produzir um tomate sem usar nenhum tipo de insumo defensivo. Você tem um tomate que não será atacado por nenhum tipo de praga ou doença. É um tomate saudável do começo ao fim, apenas nutrindo ele, cuidando dele da forma adequada. Então, é isso que o agricultor precisa aprender a fazer. Fazer uma agricultura de alta qualidade. Se você faz uma agricultura que precisa de muito agrotóxico, ou que precisa de muito inimigo natural trazido de fora, de muito fungício de, enfim, agentes contra fungo, contra bactérias, etc., isso deve significa que você está fazendo uma agricultura errada. É uma agricultura de baixa qualidade. Agricultura de alta qualidade é aquela onde as plantas não são atacadas por coisa alguma. significa que nós estamos mantendo aquela planta em equilíbrio fisiológico e ela tem resistência natural a qualquer coisa que possa aparecer de fora. Essa é a agricultura desejável. É uma agricultura que, que por ter equilíbrio fisiológico, está fisiologicamente forte, também será um alimento de melhor qualidade. Quando nós comemos uma planta que foi objeto de muita aplicação de agrotóxico, ela é ruim porque ela tem os agrotóxicos, mas ela é ruim porque ela precisou dos agrotóxicos. Significa que já era uma planta fraca, uma planta sem vitalidade, uma planta desequilibrada. Então, é um alimento de baixa qualidade, feito por uma agricultura de baixa qualidade. O Brasil, hoje, é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos, porque o Brasil faz uma agricultura de baixa qualidade. E o agricultor sabe quais são as necessidades das plantas. E ele supri essas necessidades das plantas, tanto nutricionais como ambientais. Ele se encarrega de dar às plantas aquilo que elas precisam para que elas tenham saúde e que jamais precisam ser defendidas por qualquer tipo de fungicida, inseticida ou qualquer coisa que seja. Essa é a agricultura de alta qualidade. Produz um alimento muito melhor para o ser humano. Porque essas plantas são plantas mais fortes. São plantas que produziram fitoquímicos para proteger a si próprias. E esses fitoquímicos também são produtos antioxidantes, protetores do nosso organismo. Os mesmos fitoquímicos que protegem as plantas nos protegem também. Então, essas plantas são as plantas mais nutritivas e que farão de nós pessoas mais fortes e melhores. Como a gente dá para as plantas orgânicas, na agricultura orgânica boa, ou bem feita, feita com qualidade, e você fornece à planta tudo o que ela precisa, ela desenvolve todo o potencial genético que ela tem. Então, se a planta tem potencial genético para ser bonita, grande, saborosa, com aroma agradável, ela será assim. As plantas orgânicas, portanto, são as melhores plantas, as mais bonitas, as mais agradáveis, com melhor aroma, com melhor paladar, com melhor visual. São as mais bonitas. Porque nós tratamos de atender todas as necessidades fisiológicas dela na medida do que ela precisa. Então, as plantas orgânicas, por elas terem esse equilíbrio todo, elas vão durar muito mais tempo na sua casa, ter mais tempo de prateleira. São plantas que não vão apodrecer na sua casa. São plantas que, se você não a consumi-las, elas vão secando, desidratando, mas não adoecendo. Plantas são muito diferentes. Muito diferentes. Quer dizer, quando o esporo de um fungo cai numa planta convencional, ele cresce rapidamente, ele coloniza aquela planta. Coloniza aquela planta e destrói aquela planta. Quando um fungo, o mesmo esporo de fungo, cai em cima da mesma cultura orgânica, ele não se desenvolve. Ele não consegue se desenvolver. Quando um inseto encontra uma planta convencional, ele começa a atacá-la, comê-la, devorá-la, sugá-la. Quando esse mesmo inseto encontra uma planta orgânica, ele continua a caminhada dele em busca de comida, porque ele ainda não achou. O agricultor orgânico precisa ter um cuidado muito especial com o solo. O solo orgânico sempre tem que ser um solo vivo. Solo vivo é um solo que tem uma riqueza de vida dentro dele, com uma diversidade gigantesca de formas de vida dentro dele. E essa riqueza nas formas de vida dentro do solo é que garante ao solo ser um solo saudável, disponibilizar todos os nutrientes de que as plantas precisam e disponibilizar água na hora que a planta precisa. O solo vivo é um solo que tem uma estrutura muito forte. É um solo que tem um sistema de receber a água da chuva, encaminhar a água da chuva para os mananciais e também de trazer a água da chuva de volta, a água da chuva dos mananciais de volta para as raízes das plantas. São mecanismos complexos. E isso é uma tecnologia da natureza. Uma tecnologia bastante sofisticada e fundamental para que haja vida no planeta. E essa tecnologia da natureza precisa ser muito cuidadosamente zelada pelo agricultor orgânico. E para cuidar dessa tecnologia, para cuidar desse solo e manter esse solo com esse padrão, esse acúmulo de vida, o solo precisa ficar permanentemente protegido. Um solo orgânico, um solo de alta qualidade deve ter sempre uma cobertura morta por cima, uma cobertura que impeça o sol de receber insolação direta e impeça o solo de receber chuvas diretas. O solo deve ficar cuidadosamente protegido para que a vida nele possa se desenvolver sem interferências nocivas de fora. Então, isso tudo, esse cuidado com a vida do solo, é uma outra característica que faz toda a diferença entre um agricultor orgânico e um agricultor convencional. Na agricultura convencional, o solo é visto apenas como um suporte para a planta ficar em pé. Ele tem pouco cuidado com a vida do solo e isso que cria, por conta desse desleixo com o solo, que o agricultor convencional é dependente da adubação química. Nós não precisamos adubar as nossas plantas. A gente cuida do nosso solo e o nosso solo ele aduba, ele nutre as nossas plantas. Uma das vantagens mais importantes da agricultura orgânica, além de nutrir adequadamente a humanidade toda, é a questão da sustentabilidade. A agricultura orgânica, da forma como nós entendemos, da forma como ela se desenvolveu ao longo dos tempos, ela é a que menos dependente de tecnologias insustentáveis. Ela depende menos de fontes de energia não renováveis. Ela é a que depende menos de mineração, de transporte, de outras questões. Então, a nossa agricultura é uma agricultura que prolonga a vida do planeta. Ela é uma agricultura que em muitos casos ela recupera a degradação causada por atividades humanas inadequadas. Então, do ponto de vista ambiental, assim como do ponto de vista da saúde do homem, a agricultura orgânica é a melhor agricultura que existe. É importante só eu dizer que quando eu estou falando na agricultura orgânica, no fundo eu me expressei mal. Eu estou falando das agriculturas orgânicas. Existem várias vertentes de agricultura orgânica. Agricultura orgânica é um leque de agriculturas que antigamente eram chamadas de agriculturas alternativas. São agriculturas todas que têm em comum o pensamento orgânico. Pensa-se de forma orgânica, de forma sistêmica. Mas existe uma variação grande de agriculturas alternativas que hoje a gente chama de agricultura orgânica. Não há apenas um modelo. E podemos dizer que algumas são mais e outras menos sustentáveis, mas de modo geral todas elas são muito mais sustentáveis que qualquer agricultura convencional. Mais sustentáveis e mais produtivas. de novo. O que é isso?